Vamos lá, questão 177 do Enem 2019, prova amarela. Questão, ó, esse tipo de questão cai em toda a prova do Enem e você não pode errar. Então vamos lá, família, ó. Primeira coisa, o método dos 50, que eu vou te ensinar aqui, tu vai conseguir fazer. E tu tem que fazer nas questões desse tipo, porque sempre cai. E se você mandar bem nessa, tu vai detonar, beleza? Ó, mas o que é que tem que fazer? Vem comigo, pô. Vem comigo aprender, meu irmão. Ó, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão, olha só, falou razão uma coisa sobre a outra, família, na cabeça, entre a população urbana e a população total. Então é a razão entre a população urbana e a população total, tá, do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana, população urbana já tá ali, né, não vou nem botar. População urbana é rural de cinco municípios, de uma mesma região estadual, né? Em reunião entre o governo, do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, o que tiver, maior taxa de urbanização vai receber. Ó, é, eu botei a tabela aqui de novo pra gente poder resolver, mas na prova vinha só a pergunta. Segundo acordo, qual município receberá um investimento extra? Aí você, meu Deus, o que que eu tenho que fazer, galera? Médio e cinquenta é vida. Tu já sabe que a questão é de taxa. E tu já sabe que a taxa de urbanização é a razão da urbana sobre o total. Então, galera, como é que é a taxa de urbanização, que eu vou chamar de TU? É a urbana sobre o total. E como é que eu faço pra achar o total? Eu somo a urbana com a rural, beleza? E aí eu vou ter que ver um a um pra chegar lá. O que tiver o maior, eu vou ter que achar todas essas taxas. E o que for o maior vai ser a minha resposta. Ficou claro? Show de bola, né? Zero trauma. Calma, então vamos lá. Não pode errar essa questão, cai todo ano, família, não pode errar. Taxa única, né? Que ele falou. Taxa de urbanização. Ó, vamos lá. O município 1. Vou botar aqui. Taxa 1. Beleza? Melhor. Vou fazer assim, ó. Do 1. Aí fica melhor, né? No 1. Vou botar o 1 do jeito que tá ali. 1. Agora sim. Eu e meus toques, né? 1, família. 1, a taxa urbana vai ser o urbano, no 1 é quanto? 8 mil sobre o total. O total vai ser 8 mil mais 4 mil, tá legal? 8 mil mais 4 mil. Vou bem devagar pra você entender. 8 mil mais 4 mil dá 12 mil. Então vai ficar 8 mil sobre 12 mil. Show de bola. 0s aqui, ó. Tuf, tuf. Vou dividir em cima e embaixo logo por 4. Isso daí vai dar 2 terços, beleza? Isso daí vai dar 2 terços. Maravilha? Parei aí. 8 por 4 e tal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 2, galera. O 2. 2. Vem comigo. Taxa urbana do 2, galera. Taxa urbana do 2. Vem comigo. Vai ser o urbano, que é 10 mil. Sobre o urbano mais o rural. 10 mil mais 8 mil dá 18 mil. Coloquei direto, beleza? Pra gente ganhar tempo. Primeiro exemplo, eu fiz devagar. Pra mostrar o segundo, eu já vou direto. Pra gente ganhar tempo. Até porque na prova tem que ganhar tempo. Mas com atenção, hein? Não vai fazer besteira e deixar o inimigo agir. Corta os 3 zeros. 5 nonos. Divido geral aqui por 2. Isso daqui vai ficar 5 nonos, beleza? Deixa isso quieto. Vou fazer a mesma coisa. Vou botar mais pra cá. Vou fazer a mesma coisa com o 3. Vou fazer um por um com o paciente. Questão de paciência, galera. Tá? Questãozinha de paciência que tem que ter. Vamos lá pro 3. 1, 2, opa. Aqui, ó. 1, 2, 3. Maravilha? 1, 2, 3. Vem comigo. Taxa urbana do 3. Como é que vai ser a taxa urbana do 3, galera? Vai ser o urbano do 3. 11 mil. Sobre a soma de 11 mil com 5 mil. 16 mil. Então, fica 11 mil sobre 16 mil. Beleza? Tuf, tuf. Isso daí fica 11 sobre 16. Maravilha? Agora, eu vou pro 4, né? Fazendo um por um aqui, sem pressa. Toma um tempinho, né? Mas, assim, tu não pode ficar com pressa. Eu tenho que fazer. Ganhar tempo, mas tu já sabe o que vai fazer. Então, é a questão que tu acerta. 18 mil urbano sobre o total, que é 18 mil mais 10 mil, que dá 28 mil. Show? Corto os três zeros. Tuf, tuf. E vou dividir geral por dois. Aí, vai ficar 9, 14 avos. Deixa eu ver se eu tô na frente aqui. Estou na frente, né? Então, foi embora. 9, 14 avos. Show de bola? E agora, eu vou fazer o 5, né? O 5, o 5ão. Fazer a mesma coisa com o 5. Agora, eu vou ver qual que é o maior. Por 5. Taxa urbana vai ser 17 mil. Em cima. Sobre, embaixo, 17 mil mais 12 mil, que é 29 mil. Tá legal? Corto esses três zeros. Tuft, tuft. Isso daí fica 17 sobre 29. Beleza? Aí, agora, eu vou voltar aqui. Aí, agora, você fica assim. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Qual é o maior? Galera, eu sempre dou o bisu pro aluno dividir mesmo, nesse caso. Porque aí, tu vai dividindo, mas tu vai dividindo com maldade. Se liga, o que é dividir com maldade? 1. Vamos dividir 2 por 3 aqui comigo. Não dá, eu boto 0,0. Aí, vai dar 6, sobra 2, né? Aí, eu vou botar mais um. Vai só até a segunda casa. Esse é o grande bisu. Você divide só até a segunda casa. Ah, mas eu não sei dividir, filho. Aí, eu vou orar por você, né? Cara, você tem que saber dividir. Vai fazer o Enem, a matemática básica tem que estar em dia. Mas tem solução. Eu coloquei aqui embaixo, na descrição, o link do nosso curso gratuito de matemática básica. Você que é aluno do nosso curso do Enem, tem o curso de matemática básica no início também, pra você revisar tudo, aprender a dividir tudo. Aqui vai dar 6 de novo. Aí, vai dar 2. Eu vou parar por aí. Isso daqui é aproximadamente 0,66. Beleza? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 5 dividido por 9. Vamos lá? 5 dividido por 9, 0,50. Vai dar 5. 40. Ó, já até sai. Deu 0,5, nem precisa continuar. Por quê? Você quer o maior. Essa é a maldade. 0,66 é maior. Deu 0,5, eu nem termino a conta. Vou fazer 11 sobre 16 aqui. Vem comigo, aqui em cima. 11 dividido por 16. Não dá pra dividir. Mas, Renato, você tinha mandado ir só até o segundo. Sim, mas o primeiro deu 0,66. Se o segundo dá 0,5, não vai ser maior. Então, você nem termina. Essa é a maldade pra você ganhar tempo na prova. Aqui eu boto 0, e o 0. 110 por 16. Cara, 110 por 16 vai dar quem ali, galera? Vamos ver se é o 5. 16 vezes 5 dá 80. Não. Vamos ver o 6. 16 vezes 6 dá 96. Então, vai ser o 6 aqui, galera. 96 menos 110. Isso daí dá 14. Sobra 14. Aí eu boto 0. 140 por 14, galera. Eu vou ver se é 7. Porque se for 7, cara, já vai estar sendo maior. Eu estou usando ao meu favor. Vamos ver. 16 vezes 7 dá 112, dá mais. 16 vezes 8, 128. Então, aqui vai dar 0,68. Então, aqui é aproximadamente 0,68. Pegou a visão? O que eu fiz? Eu estou dividindo. Só até duas casas decimais. O 1 deu 0,66. Quando eu fui fazer o 2, deu 0,5. Eu nem termino a conta. Por quê? O 1 é maior. Eu quero maior. Eu tenho que usar isso a meu favor. Quando eu vou fazer o 3, deu 0,68, ele está ganhando. Agora, eu vou dividir 9 por 14 aqui. 9 dividido por 14. Eu vou deixar todas as contas aqui que você que é aluno está vendo dentro do seu curso. Você tem acesso ao resumo. Então, está aí. 0,90. Beleza? 90 dividido por 14. O que eu vou fazer malandramente? Eu vou ver se é 6. 14 vezes 6 dá 84. Opa, é 6. Sobra 6. Aí, eu boto um 0 aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Cara, 60 vai ser 14. 14 vezes 4, que dá 56. 4. Então, isso daqui dá aproximadamente 0,64. Beleza? Pega esse Visu que você usa muito, neném. Todo ano você usa. Se Deus quiser, esse vai ser o primeiro e o último ano que você vai usar, que você vai ser aprovado. Ou, vai ser a última vez que você vai precisar usar isso, que você vai ser aprovado. Agora, 0, né? Já mete o 0, ali. Estou esperando a boa vontade da caneta que está aqui. Boa vontade dessa canetinha maravilhosa. 0, bota o 0. 170. Eu vou ver o 6, cara. Por que você está sempre vendo o 6, Renato? Porque todos os maiores estão começando com 6. 29 vezes 6 dá 174. Opa! Passou. Então, aqui vai ser 5, não é? Isso daqui é aproximadamente 0,5. Nem continua. Daí, qual foi o maior, galera? O maior foi 0,68. Qual é o gabarito? Letra C de com o MPP. Eu vou ser aprovado. Show de bola? Pegou a maldade, cara? Espero que sim. Porque eu vou voltar. Espero que sim, porque isso sempre cai no Enem. E você não pode errar. Beleza? Então, galera, dá o teu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Vamos que vamos rumo à aprovação no Enem. Se liga. Deixa aqui nos comentários. Como eu te ajudei com essa questão, vai ser um prazer poder saber como eu te ajudei. Se você deu o dislike, cara, bota aí pra gente qual foi o motivo do dislike, pra gente estar sempre melhorando o nosso conteúdo. Valeu, galera. Um abraço. Até a questão... Essa foi a 177? Qual questão foi essa? Nem lembro mais. A 177 até a questão 178. Valeu, galera. Obrigado.